Nesta quinta-feira foi a vez de Brasília propor sugestões e discutir o que e como fazer para modernizar o Sistema Nacional de Transporte Rodoviário. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, prorrogou para o dia 12 de outubro o prazo para a realização de audiências públicas em todo o país para discutir a melhoria da qualidade nos serviços prestados pelos ônibus rodoviários interestaduais. No Brasil, 64 milhões de pessoas circulam por ano em ônibus interestaduais, de acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Mas o Sistema Atual de Transportes de Passageiro enfrenta uma série de problemas, entre eles a superoferta de ônibus em algumas regiões e a escassez em outras. E quem sofre com isso são os passageiros. Para modernizar o Sistema e promover maior qualidade nos serviços de transporte sem abrir mão de tarifas justas, a ANTT vai realizar licitação para novos trechos em 1.932 municípios brasileiros. O novo modelo que será adotado vai proporcionar uma redução no preço das passagens de ônibus para 85% dos passageiros interestaduais. Se licitarmos hoje da forma como está apresentado esse modelo, 85% da população estaria beneficiada com a redução tarifária em relação ao atual coeficiente e dentro desse projeto é uma redução tarifária, mas com melhoria, com ganhos de escala, com melhoria do veículo e uma série de outros elementos. De acordo com o novo modelo, os ônibus não poderão ultrapassar a idade máxima de 10 anos. Hoje a frota cadastrada é de cerca de 16 mil ônibus, sendo que 60% tem menos de 10 anos de uso e 40% mais de 10 anos. A ANTT exigirá também das empresas uma frota operacional de cerca de 6 mil ônibus e 639 veículos de reserva. Na nossa avaliação, esta frota é insuficiente. Por que ela é insuficiente? Porque ela atende aos picos de demanda em períodos de temporada média. Ela não cobre, por exemplo, períodos de grande demanda como Natal, Ano Novo, Carnaval. Ainda no primeiro semestre de 2012, a ANTT vai realizar o leilão das linhas de ônibus interestaduais. Será licitado mais de 90% do sistema de ônibus que opera entre os estados. Quem quiser participar e fazer sugestões, basta melhorar o transporte. Para melhorar o transporte de passageiros no país, pode acessar a página da ANTT.